E aí galera, tudo bem com vocês? Eu não vou enrolar muito não, porque eu tava fazendo uma live agora há pouco e rolou uma parada que me deixou maluco, tá? Inclusive eu tenho feito lives aí, eu não sei se vão ser na parte da tarde ou na parte da noite jogando Yugi, então fica de olho no canal roxo, o link que tá na descrição e lá no meu Instagram, eu sempre chamo lá e aí eu tava jogando, ok? No Yugi ou Ômega e eu tomei este amigo aqui, BAU! Esse amigo não é muito do meu tempo, porque na época do Sword Soul eu não tava jogando, né? Então ele é meio novidade pra mim, talvez não seja pra você, mas vamos ler esse amigo aqui pra eu tentar te explicar o que vai acontecendo aqui, tá? Ele é um 5-10 genérico, que você faz com pelo menos um Turner ou não Turner, então você pode fazer em qualquer estratégia que faça 5 e que tenha acesso a um 5-10 não são muitas, mas elas existem. Ele tem um primeiro efeito que é menos relevante aqui, apesar de ter impacto que diz que pra cada carta banida ele ganha 100 de ataque e defesa e os monstros do oponente perdem essa mesma quantidade então ele fica grandão potencialmente aí e aí as coisas começam a acontecer. Ele diz que se essa carta fosse ser destruída por efeito você pode banir uma carta do seu cemitério ao invés, ok? Ele é chatinho de morrer. E por fim, o grande lance é o seguinte, ele diz que se uma carta for banida, se ele vê uma carta ser banida, ele triga e aí ele pode remover uma carta do campo e do grave do oponente. Isso não é uma vez por turno. Minto, é sim, tô maluco. Esse é um efeito que é uma vez por turno. O de não morrer ele pode fazer várias vezes. Tá, ok, tá, beleza. Vamos falar desse bicho, deixa eu explicar o que aconteceu, mas antes deixa o like no vídeo aí, é super importante que você faça isso. Inscreva-se no canal, tá saindo vídeo todo dia, então já garanta sua inscrição e amanhã, inclusive, provavelmente vai ter uma livezinha especial, fica de olho no Instagram e no canal roxo de novo. Qual é o lance desse amigo? O que aconteceu nessa partida? Eu tava jogando de Laments e a gente, né, tá num momento que, assim, cartas serem banidas são relativamente infrequentes, né, é bem comum cartas serem banidas no turno, ou dependente de quem tá banido. Então, o meu amigo começou, passou com isso aqui e eu fui jogar de Laments, Brasil. Comecei a jogar, não sei o que, pá, efeito, pum, caiu, efeito no grave aqui, alguma coisa. Ele falou, mano, tinha aqui, ó, pum, tinha o Beastial aqui, fechou, fechou. Ele removeu o que ia fazer efeito, né, ele interagiu com aquilo, aí esse amigo ainda falou efeito e começou a remover mais coisas. Por exemplo, eu faço uma Ravnis aqui, cadê a Ravnis? Ah, minto, a Sheren, efeito Sheren, descartando aí sim uma Ravnis, mila lá múltiplas coisas, né, e aí a Ravnis fala, pô, efeito aqui porque eu fui milada. O Beastial removeu aqui e esse amigo aqui removeu, por exemplo, a Sheren do campo. Ou, conforme isso foi desenrolando e lembrando, né, eu tomei The The Crow também nessa partida. Muitas coisas rolavam, eu mesmo removi a coisa minha. Por exemplo, teve uma situação que alguém meu fez efeito no cemitério, aí ele deu um Beastage, aí eu, pra não, pô, não sair de graça isso aí, eu dei o meu Beastage no meu bicho, meu bicho já não ia resolver de qualquer forma, eu dei o meu Beastage no meu bicho. Consequência, eu não resolvi o efeito que eu tava fazendo e isso aqui removeu um Renohart que tava lá no grave, seja o que for a mais, e o Beastage no meu que entrou, por exemplo. Também rolou de situações assim de, ah, tamo resolvendo uma coisa aqui e depois tem outra coisa pra resolver em outra chain, então eu tô tentando fazer uma fusão. Aí interage, aí uma parada já foi milada, sei lá, e vai ativar numa nova chain. Ele remove isso aqui e pelo efeito do Beast, tira uma do campo e a próxima aqui ativar ainda. Então assim, é muito, é bizarro. Qual que é o ponto? Isso aqui versus o Laments é maluco, ok? Se você joga com uma estratégia ou considere jogar com uma estratégia que consegue acessar isso aqui, principalmente se tiver com Beast ou Dede Crow ou alguma outra coisa que remove coisas, né? Se tiver com essas coisas por trás, esse amigo versus o Laments é game. Não tô sem exagero, é game, é game, tá? Passa com isso um mistialzinho que você vai ver a maluquice que isso aqui faz. Tira spell contínua do Laments, tira, mano. É loucura de verdade. E aí eu tava dando uma olhada assim, tudo que a gente tem no jogo hoje, que remove, que pode interagir, que pode estar junto desse amigo, e a gente tem algumas coisinhas aqui, né? Independente pra qual lado acontecer, o nosso amigo aqui vai funcionar. Então a gente tem, por exemplo, o Fenrir, Fenrir remove carta, ele fala, opa, vamos pra cima. Os Shufflers do Ixizo se removem pra interagir, então, numa dessa, se removeu, você usa o Shuffler, sei lá, o Shuffler se remove, ele vai e leva coisa junto. O Hunnic remove coisa do topo, então, provavelmente aí o Natura e a Hunnic, que era o Natura que eu tava jogando contra, não tinha Hunnic, mas enfim, as suas cartas de Hunnic vão remover coisa do topo do deck do oponente, então, olha aí, tem que montar essa tinha certinho, tem que fazer isso acontecer certinho, não necessariamente vai funcionar pra caramba, mas enfim, rola aqui, né? E até, mano, o Flanderise, o Flanderise vai passarinho, passarinho, tributo sumo, as coisas começam a se remover, opa, tô trigando aqui, vou matar aqui, beleza? Então, assim, esse amigo é legal de verdade, é quase um relato que eu tô fazendo aqui, eu tentei dar uma complementada, mas tenha em mente que esse bicho é maluco, e que ele pode acontecer contra ou você utilizar dele aqui, e tenha em mente também que praticamente todas as cartas que eu falei aqui, você encontra na Duel Shop, por isso que você não esperava, né? Cola lá na Duel, tá? Inclusive, o Sovereign aqui, o amigo que eu falei, reprintou agora no Mama, já tem pré-venda de Mama na Duel, pré-venda de Battle of Legends, vai lá, compra com o cupom TCG5, 5% de desconto aí, pra você garantir suas cartas, inclusive esse amigo não é caro, e vai sair ainda mais barato, e você me dá uma moral, quando você usa o cupom, você me ajuda pra caramba, TCG5, ok? É o cupom de novembro, cada mês vai mudar, quando a gente entrar em dezembro, eu falo qual é o cupom de dezembro, tá bom? Se organiza, cola nas minhas lives, estamos jogando, tem muita coisa acontecendo, e vamos pra cima, demorou? Bagulho doido, tamo junto, a gente se vê, era isso, né?